Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia. Agora 10 horas, 1 minuto. Horário de Brasília. Vem com a gente até as 11h30. O Morning Show, essa revista radiofônica segue pela programação da... Jovem Pan. Isso aí, eu, Paulinha Carvalho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lembrau. Buenas. Fala, Aros. Fala, Edgar. Bom dia. E esse rapaz aqui, a minha esquerda, José Armando. Tudo bem? Beleza, Zé? Beleza. Tá pronto pra ir, ó? Mais um dia? Claro, né? Terça-feira, 10 de novembro. Acredite, eu disse 10 de novembro, 2015, viu? O ano já foi. Foi, não? Estamos no sprint final aqui. Sim. Dando aquela arrancada. A gente vai aguentar até o final. É uma opção não aguentar até o final, Paula Carvalho? Eu não sei, tu com um pensamento recorrente nas férias. Não podemos desistir. Tá de olho nas férias, já? Tô muito de olho nas férias. Eu só quero dizer que eu fiquei deprimido porque ontem tinha o Papai Noel no shopping. Já tem decoração de Natal na Paulista. O ano acabou. Quando você vê o Papai Noel no shopping é porque, ó, já foi. Tava magrinho, não tava o Papai Noel? Magrinho, magrinho, magrinho. Já tem decoração, mas bem mais pobre esse ano na Paulista, por causa da Cris. Gente, nós estamos num país pobre. Culpa da Bru... Culpa... O país é rico, Zé. Não, quem gosta de miséria, como diria o nome, quem gosta de miséria é intelectual. A gente gosta de luxo. Pode ser pobre, mas tem que ter luxo. Então, mas aí... Então eu acho que tem intelectual por lá. Demais. Ô, Zé, o país é rico, Zé, irmão. Rico, rico de alegria. A pobreza vem do espírito de certos governantes, né? Aí, o país é rico de alegria, de esperança, de otimismo, rico de boa vontade. Rico de potencial. De aproveitadores. É, se eu quero luxo. Rico de aproveitadores. Aí tem a história, o Brasil é o país do futuro, né? É futurinho que não chega, né? Não sei qual futuro. É um futuro que eternamente se renova. Sombrio, viu? Sombrio. Vamos lá, para o tema de hoje aqui no programa, uma das definições da palavra hipocrisia é o ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos ou intenções. A falsidade da sociedade nos anos 50 e 60 foi amplamente denunciada pelo jornalista, exposta pelo jornalista e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, considerado o mais influente dramaturgo do Brasil. Nem precisa pensar muito para ver que a obra de Nelson Rodrigues continua muito atual. Vamos falar disso daqui a pouquinho no programa. E agora, os de saques da nossa bancada. Jovem Pan. Morning Show. Seward desiste de apresentações com a baleia orca. Também já deu tudo errado, né? Desde Blackfish, né? Vocês se lembram, em 2013, esse documentário que a gente comentou bastante. Primeiro, manter esses bichos em cativeiro. É, e que fazia exatamente essa denúncia, né? De como as orcas são mantidas em cativeiros minúsculos, até fazem uso de antidepressivo e ficam neurotizadas. Tem o caso da orca Chilicum, que é exatamente o ponto de partida desse documentário, que se você ainda não assistiu, é bastante interessante aí para você assistir e que chegou a matar um dos treinadores. Hoje, Edgar, nos Estados Unidos, pode ter show de orca, mas o cara que treina não pode entrar na água junto com a baleia. Antes podia, lembra? Entrava junto, jogava o homem para cima e tal. Agora, o que aconteceu do Seward? Ainda tem uma longa jornada aí. Eles cancelaram em um parque, em San Diego, e prometem para 2017 um outro tipo de show. O Seward também liberou uma verba aí de 100 milhões de dólares em outubro do ano passado para, em outubro agora, para ampliar esse lugar onde ficam as orcas contidas. E também já cancelou a procriação, que era uma coisa que o parque fazia, né? Tinha sempre um bebê orca ali, que depois ia render mais 40 anos de espetáculo. Então, não vai mais procriar. Só que os parques de Orlando, na Flórida e San Antonio, no Texas, ainda estão aí intocados e seguem aí com os seus shows. Mas fica aí uma vitória para os ativistas de não ter mais show de orca. Vamos ver se isso vai acontecer. E fica a dica para você que ainda não assistiu esse documentário Blackfish. Tem na Netflix, inclusive, que é sobre aí toda essa polêmica das orcas em cativeiro. Vamos lá. Ô, Ellen, você viu essa aqui? O presidente Obama entrou no Facebook, viu? Diz que vai usar a plataforma, olha só. Não só para ações políticas, enfim, mas para se divertir, basicamente, usando como lazer o Facebook. Alguém entra no Facebook hoje em dia, Carlos Aros? O Obama. Só, né? Não, a... Ainda tem muita gente entrando no Facebook. Continua entrando, assim, gente nova. As pessoas entram no Facebook, elas entram principalmente pelo smartphone. É que a gente... Não, todo mundo está conectado aqui. Eu suponho que todo mundo aqui da bancada tenha seu Facebook. Mas gente nova entrando no momento em que já tem gente pensando em sair da rede. Mas, enfim, o presidente Obama com um pequeno delay aí de alguns anos. Ele resolveu, então, entrar no Facebook, fez um primeiro vídeo ali no Facebook, em que ele apela e fala sobre a importância de se preocupar com as mudanças climáticas, tentar combater essas mudanças climáticas. Ele aparece caminhando no gramado da Casa Branca, nesse vídeo, e disse, olha, tô aqui, fala das mudanças climáticas, mas diz exatamente o que você colocou aí, que vai também usar a rede para eventualmente poder se divertir no seu Facebook. Sei lá se ele vai adicionar os colegas de colégio, que ele vai reencontrar lá, não vi há muito tempo. Será que ele vai usar meio como perfil pessoal? Vale lembrar que recentemente ele abriu o perfil no Twitter, né? Antes era uma conta administrada pela comunicação da Casa Branca. Aí eles abriram o arroba Potos, que é a conta do presidente. Ele interage nessa conta. No primeiro dia já bateu mais do milhão de seguidores e tudo mais. A expectativa é de que muitos seguidores também, mais de milhão nessa página dele no Facebook. Aí vai ser legal ele rivalizar com o Mark Zuckerberg, né? Que é o cara que tem mais de um bilhão de amigos. Então seria muito legal o Obama. Mas o interessante é que ele é um cara que se elegeu sempre sendo... Com redes sociais, né? Com redes sociais, sendo antenado. E ele levou todo esse tempo. Mas é um trabalho muito legal que a Casa Branca faz. E aí, talvez a gente pode dizer assim, o presidente dos Estados Unidos, talvez não seja ele 100% do tempo interagindo nas redes. É, e não é, né? Não, óbvio que não. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que é um trabalho muito bem feito que a Casa Branca faz nas redes sociais. E é um exemplo que deveria ser seguido por outros governos aqui no Brasil, enfim, por todo mundo. Porque é uma comunicação muito eficiente, muito simples e que funciona, cara. E direta, né? E direta. Com o eleitor e com a população. Exatamente. O cara aí, o primeiro-ministro do Canadá, que aliás é um gato, gente. Não sei se vocês conhecem. Depois, se alguém puder procurar aí o nome dele, também está usando muito bem o Facebook dele, ele postou ali, junto, claro, com uma equipe de TV, todo o dia a dia dele, no dia de posse, ele subindo para achar a bandeira com os filhos. Está usando isso daí de uma forma bem interessante também. Porque tem um reflexo muito claro, né? O eleitor, o cidadão, o internauta, ele sabe quando aquilo que está sendo publicado é forçado, quando aquilo é feito de alguma maneira para manipular, tem alguma mensagem política, um marketing por trás. Mas quando é o próprio usuário, quando é o dono do perfil que está publicando, é diferente. É um outro tipo de inderação. E por isso que funciona bem na Casa Branca. É a época, é a era do reality show, né? Quem está ouvindo a gente, provavelmente, se não está fazendo agora um videozinho de si mesmo para colocar no Snapchat, há uma hora vai fazer. Até os presidentes das maiores nações, os primeiros ministros, é como vocês falaram. Ô, Zé Armando! Bora! E aí? Totalmente demais. É isso que você quer que eu fale? Vamos lá. Zé, então, como é que foi o primeiro capítulo da novela? Como é que foi a estreia? E também os 10 mandamentos, que continua dando trabalho, né? Opa, e como, viu? E como? Você sabe que os 10 mandamentos hoje têm abertura do Mar Vermelho. Opa! É hoje? É hoje, mas seguraram. Ia ser sexta passada. É, novela, né? Você vai editando, você preenche, segura o capítulo, põe um bloco comercial a mais, próximos capítulos, tudo aquilo faz com que o Mar Vermelho você pode abrir na sexta, mas vai ser hoje. Na Record tem até... Você pode abrir na sexta. É, depende, você vai empurrando. Olha, vamos abrir o Mar agora. Vamos programar para quê? Para quinta-feira. É, mas não é só, mas isso aí não é só na Record, não. O SBT, por exemplo, com Carrossel, não, Chiquititas foi a última, eles esticaram, Chiquititas encheram de clipe até dizer chega na reta final para empurrar o último capítulo para mais distante. Você consegue fazer. A edição, na televisão, edição é tudo, Edgar. A edição faz milagres. É, mas chega uma hora que fica cansativo também, né? Você arrasta, não tá? É, porque o cara, o telespectador, o cara que se sente enganado, o mais que gosta da novela, né? É, mas até agora eles não conseguiram, não, não deu barriga, não. Isso aí tem que dar palma, bater palmas para a Record, até agora não conseguiram dar barriga na novela Os Dez Mandamentos. Claro que tem toda a dinâmica deles ali, mas segue. Hoje, por exemplo, a Record liberou, tem vários grupos ali, vários departamentos que vão fazer Happy Hour para assistir Os Dez Mandamentos, porque eles acreditam que a novela vai bater o novo recorde de audiência. Semana passada, para você ter uma ideia, foi a segunda semana consecutiva em que Os Dez Mandamentos fechou em primeiro lugar na frente da Globo. A segunda vez isso que acontece era um fato raro ter um produto a semana inteira. Totalmente demais. Estreou ontem uma novela morna. Você olha ali, eu até comentei agora um pouco com, acho que foi com o Ariz ou com o Vinícius, que eu disse, ah, o que foi totalmente demais? Mas, ó, a malhação melhorada, né? É uma novela jovem, você vê que tem uma pegada jovem, um ritmo bacana, uma proposta nova e todos os elementos tradicionais do folhetinho. Começou com 24 pontos, dados preliminares, 5 pontos a menos do que a estreia de I Love Paraizópolis, mas também a I Love Paraizópolis tinha toda uma grande expectativa, era a primeira novela numa comunidade paulistana. I Love Paraizópolis, 29 e totalmente demais, 24. E o Alto Astral marcou 25 na estreia. Então, quer dizer, tá ali. Foi uma estreia morna dentro do previsto pela Rede Globo. Fala, do Zé. Ô, Arus, quer dizer que se eu tiver perdido, o Google Maps vai me ajudar a achar o caminho de maneira mais eficaz? É isso? Você... Vai me colocar em lugar seguro? Em geral, o Google Maps eu tenho a impressão de que ele funciona melhor do que o Waze, embora sejam da mesma empresa, mas de qualquer modo... É da mesma empresa? Pô, eu vou ter que botar a mesma equipe para trabalhar. O que atrapalha um pouquinho o Waze, na realidade, é que tem muita informação na tela, né? Fica muita coisa pulando ali na tela e tipo... Às vezes ele... Como a rede social, às vezes acaba atrapalhando o GPS. Quer dizer que você não gosta do Waze? Não. O Google Maps funciona melhor. Ele é mais simples, né? Eu abandonei o Waze. Eu sempre me dei bem com o Google Maps também. Nunca tive... O Google Maps atende a necessidade, principalmente do usuário do Android. E aí o que acontece? O Google identificou que havia uma dificuldade para quem tem a qualidade ruim da internet. Então, por exemplo, se você não... Se você tem o teu 3G lá, ele é ruim, ele oscila. Você está durante a navegação fazendo o download, tempo real do mapa... Ou seja, 90% dos brasileiros. Exatamente. O que acontecia? Travava. Você perdia ali a navegação, aparecia um recalculando ou você tinha algum tipo de problema que dificultava localizar o endereço que você está buscando. Então, o que o Google fez? Lançou o Google Maps Offline. Está disponível a partir de hoje no Brasil. Os usuários vão poder fazer o download dessa nova versão no Google Play. E aí você faz o download. Vão conseguir... Quando você faz o download, o que você vai ter a opção? De fazer uma recuperação prévia dos mapas. Então, você vai baixar os destinos. Por exemplo, cidade de São Paulo. E aí você baixa o mapa da cidade de São Paulo com os pontos de interesse que você identificou ali e vai ter armazenado no seu celular. E não vai precisar fazer o download deste mapa enquanto você estiver navegando. Então, a navegação vai ficar muito mais rápida, porque basicamente você vai usar apenas o GPS. Vai ocupar mais da memória do... Em tese, você ocupa um pouquinho da memória. Só que os mapas são bem leves. O Google fez uma demonstração ontem e o mapa que eles usaram não tinha mais de 300 MB. É um arquivo muito pequenininho. Com o detalhe que esse mapa não vai ficar para sempre no teu aparelho. Ele tem um período, ele expira e aí você tem que fazer o download da versão atualizada. Então, é uma dica bem legal para quem usa o Google Maps, usar a versão... Além dele ser mais leve do que o Waze, porque tem menos informações na tela, o Maps, ele permite fazer o download para você usar o offline e aí tem mais facilidade para quem tem internet ruim. Eu que estou publicando lá no Tech News o link e os detalhes todos para quem se interessou e quiser baixar a versão offline do Maps. Não vai se perder, hein, Aros? Não vai esquecer, hein? Olha aqui, você que está assistindo a gente pelo aplicativo da PAM, pelo portal, acompanhando as imagens do estúdio aqui neste Morning Show. Concorre a prêmios. Sempre que participa da nossa enquete aqui, tem sempre uma pergunta da Paulinha, você responde, manda uma mensagem de voz para o 56009, que é o nosso Viber, respondendo hoje. Hoje é o seguinte, teve uma pesquisa que fizeram em Cambridge, esta universidade maravilhosa, e que elegeu uma música como A Capaz de... Olha o que ela faz, espanta o mau humor matinal, energiza quem ouve para a batalha do dia-a-dia. Que música será essa? Será essa? Essa pode ser uma boa, hein? Estou chutando, não sei. Nossa, e de cara, saiu o quê? Evidente? Porque é essa música. Acertei? Pai Ed. Olha! Brincadeira, hein? Nossa, ainda bem que a gente não combinou isso antes. Então, essa música do Coldplay, que assim, é tudo. Do houve de manhã, você já vai, já sai, já se anima. O Chris Martin, ele tem uma voz que remete a uma coisa otimista, assim, eu acho. Eu acho. Ele é bem otimista ou triste, porque tem outras que você chora. Mas Viva La Vida é o último disco bom do Coldplay, né? Para, Carlos. Vamos voltar nessa discussão, essas discussões. Mas então, tem outras bandas, claro, que aqui até a Demi Lovato, Arcade Fire, Sam Smith, várias pessoas na lista, mas essa, Viva La Vida do Coldplay, é a número um, a música que energiza e anima as manhãs. A gente quer saber de você, Keido Oguim, te responda com mensagem de voz para o nosso Viber 56, 1009, 1009, qual é a música que te anima? Pode cantar? Pode cantar? É óbvio que pode. Pode, claro. Na verdade, a gente quer que você cante, é isso. Eu? Você canta? Você não, Zé, obrigado. Só que te anima. Estamos bem. Obrigado, Zé. A gente agradece, José. Só a Paula gosta de mim aqui, tá vendo? Não, agora eu fiquei inibido. Tá bom, então você ouvinte, diga aí qual é a música que te anima, cante a sua musiquinha, mensagem de voz, 56, 1009, 1009, tem kit morning show pra você, caneca e camiseta. E você viu quem não tá na lista? Quem não tá na lista, Zé? O Justin Bieber, a Adele, poxa, Paula. Gente, você acha que a Adele é a música que anima de manhã? Não sei, só tô dizendo que nenhum dos dois está na lista. Você tá deprimido, cara. É só isso. Ela é pra noite. Vai se matar, cara. Aí ela vai nas músicas para suicídio. Olha aqui, ó. Essa então levanta o povo, na manhã. Vamos dar... Então, né, querido? Então, aqui no Twitter o pessoal já tá mandando, olha. A Rita Meira, ritmo de festa do Silvio Santos, me anima muito. Rafael de Almeida, Billy Jim pela manhã ajuda a dar aquela acordada. Moonwalk escovando os dentes. Olha, olha, aquela liga dançando pelos corredores. Calma, o chefe vai chegar. Olha aí, tá vendo? Olha, 10 horas e 16 minutos. Pulou, 10 e 17, horário de Brasília. Tem um clima tropical agora. Tá muito tropical. Não é? Tá muito tropical. Olha essas... Pina colada. Olha essas congas que ela lhe dá. Nossa, o Aros é muito tropical, né? Eu falei conga, ele fez um... Eu fui, sei lá. Meu primeiro conhecimento na cabeça. Carlos Aros, maraca, maraca. Maraca. Carlos Aros. Obrigado. Ó, estreia nessa quinta-feira o filme Ninguém Ama Ninguém por mais de dois anos. O longa acompanha as histórias de cinco casais que vivem paralelamente no final dos anos 50 e início dos 60 no Brasil. O filme é baseado em contos de Nelson Rodrigues. E a gente convidou aqui o protagonista, um dos que integram o elenco desta película que invade as telas do Brasil, o Marcelo Faria, para um bate-papo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia, Jovem Pan. Bom dia, galera. Não consigo decorar o nome de todo mundo. Olha, essa aqui é a Paulinha. Pode me chamar de Ellen. A florzinha do rádio, a Ellen. Esta gaúcha, Tchê. Carlos Aros. O homem da tecnologia é José Armando. Zé. O Zé Armando. Nossa amiga da web. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Ela trabalha na Jovem Pan. E a nossa produtora Tiet. A produtora Tiet. É. É o número da internet. Então, na real, é o seguinte, somos vários protagonistas, né? Tem Gabriel Duarte também, né? Gabriel Duarte. Tem uma galera. Diga aí. Porque, como são contos, são várias historinhas, então cada um protagoniza a sua historinha. Na verdade, eu sou protagonista de uma das histórias, das cinco histórias. A outra, é o Hernani Moraes, a protagonista de outra. A Gabriela, protagonista de outra. Enfim. E aí, a gente se junta, todo mundo, num restaurante que é o lugar onde o Hernani Moraes é um chefe, garçom e tal, lá, um gerentão. Então, as histórias se cruzam em algum momento. Elas se cruzam, mas elas não se comunicam. Os personagens se cruzam nesse bar, mas eles acabam não se comunicando. Eles não interagem, a gente não contracena. A gente, cada um só contracena com o seu núcleozinho mesmo. Mas é bem interessante, bem divertido. É uma comédia romântica. As histórias são bem da vida como ela é, tiradas daquelas crônicas da vida como ela é. E é bem parecido com o nosso cotidiano mesmo, do brasileiro. Então, a pessoa fala, ah, pô, anos 50, aquela coisa, meia época. Mas é tão parecido quanto hoje em dia. O amor, o romance, não mudou. Esses temas continuam fazendo parte da vida de todo mundo. Faz parte do processo das relações, das questões mais intrincadas do relacionamento humano. E o ser humano continua o mesmo, se não pior, talvez, em muitos aspectos. Então, é muito atual, tanto como eu disse, que a história talvez tenha mais a ver com os dias de hoje do que quando a época que foi escrita pelo Nelson Rodrigues, né? Ele era um cara atemporal, né? Ele era um cara fora do tempo dele. Ele escrevia já coisas que já eram modernas pra época, né? A minha dúvida é, depois de ler Nelson Rodrigues e fazer o filme adaptado dos romances dele, quem sai do cinema ou você mesmo vai, acredita que amor tem prazo de validade mesmo? Eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que isso aí é mais dito pelas personagens. A Luana Piovani, que faz participação num dos contos, ela fala isso. Ninguém ama ninguém por mais de dois anos. Mas eu acredito que seja mais ligada à coisa da paixão, daquele fogo, da gente descobrir a pessoa naquele primeiro ano, no segundo ano, e aí depois isso se transforma no amor. Então, eu não concordo muito com essa frase. Eu acho que essa frase seria muito mais pra aquela coisa da ardência, de quando você conhece a pessoa e a pessoa é uma novidade pra você. A partir do momento que passam esses dois anos, começa a você reconhecer aquela pessoa como uma pessoa que você ama. Independente de ser um amor de casal, pode ser um amor fraternal, um amor de pai pra filho e tal. Mas o amor é uma coisa que é da palavra, né? Do grego vem sem morte, né? Amor. É uma coisa que não morre. E nessa coisa das relações dos amores, provavelmente retratada pelo Nelson Rodrigues, né? Provavelmente nos anos 50, 60. Provavelmente não. Com certeza, essa questão da hipocrisia era muito mais forte, porque os casais, às vezes, não tinham um bom relacionamento e seguiam naquela relação, sofrendo naquela relação. Às vezes as pessoas tinham relações fora do casamento que passavam a vida inteira com outra família, enfim, e não se sabia de nada. Hoje, talvez, as pessoas consigam ter uma relação mais verdadeira e aberta, enfim. Teoricamente, né? Teoricamente, obviamente. Mas a gente imagina que a sociedade também evolua nesse aspecto de poder ter uma relação mais clara, você chegar e abrir o jogo com o teu parceiro, com a tua parceira, e a partir do momento em que o parceiro aceita determinada situação, é ok, tudo bem. Está tudo bem pros dois, tudo bem pros dois. Mas é um fato que é abordado na peça e é vivido pela gente hoje em dia. Você se separou também, não tem um episódio de separação? Não, não, não. Se casado, continua casado. Se continua casado, com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Com você, Edgar. Cinco anos. Quantos filhos? Eu passei nos dois anos. Você está na paixão ainda, então. Cinco anos? Edgar, tem 12 filhos que está casado há 50 anos. Eu estou casado há cinco anos, mas estou junto com a minha esposa há seis anos. Eu já passei do prazo de validade dos dois anos. Vem cá, eu acho que você não falaria aqui, foi um desastre e tal, mas eu tenho que te perguntar isso. O filme foi indicado para a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, foi selecionado no Festival do Rio também. Como é que as pessoas receberam o filme? Qual é o retorno do público? Eu participei dos dois festivais que eu estava fora do Brasil, que eu tirei férias exatamente... Eu não sabia que ia ter o festival. Não foi sacanagem minha, não. Você foi... Eu estava mesmo... De férias. Eu estava de férias e aí aconteceram os festivais e eu não estava presente. Eu só estive ontem na pré-estreia aqui de São Paulo e estarei hoje na pré-estreia do Rio. Então, ontem quando eu vi, foi a primeira vez que eu vi o filme no telão, eu tinha visto o filme assim, em televisão pequena, mas não é a mesma coisa. E ontem eu fiquei impressionado, que a reação do público é muito positiva. A reação de gargalhadas no meio do cinema. A gente se sente mesmo numa peça de teatro, porque é raro você ver o público rindo no cinema junto, né? Aquela coisa da gargalhada e tal. E foi muito bacana ver o público se divertindo com o Nelson. Porque as pessoas têm uma imagem do Nelson de traição, de palavrão, de sexo, de pessimismo. E não é nada disso. O filme não tem um palavrão sequer, nenhum, zero. As cenas são super singelas, são lindas. Os contos são com desfechos surpreendentes, todos eles. O meu personagem é um personagem que é um cara, um homem totalmente tímido, passivo, que é conduzido pelos outros personagens o tempo inteiro. Ele se deixa levar, até que no final da história ele tem um momento de explosão e ele rompe com todas as amarras que envolvem ele. E isso acontece em todos os contos. Todas as historinhas acontecem. Tem um final surpreendente que o público fala nossa, não acredito que isso aconteceu. E é muito bacana. É muito bacana a gente ver a reação do público. E eu acho que tem que ser bem divulgado para a gente poder atingir aí um público bacana. Porque hoje em dia a gente está vendo aí as grandes comédias, que são comédias teoricamente mais rasas no sentido do assunto. Humor, mais pastelão. Considerado... Não criticando, tá? Não estou criticando, porque eu acho muito legal e importante a gente ter o cinema nacional com um público de 5, 6, 8 milhões de pessoas, para a gente poder, teoricamente, competir com os blockbusters americanos que invadem as nossas salas e que têm um poder... Você está falando isso? Antes de eu te interromper e perguntar uma coisa. Eu acho que é para todo mundo que vem aqui e fala sobre essas comédias, pastelão, que estão aí, que dão certo e que vão, que explodem. Ah, vai, Edgar. É a importância e tal, porque movimenta a bilheteria e tal. Mas eu sinto que tem um certo corporativismo da classe de ter que falar dessa forma, com cuidados, mas de alguma maneira não descer a lenha. Porque a gente também é carente de filmes que têm uma história que... Não, mas eu me divirto muito vendo os filmes. Por exemplo, o S.O.S. Mulheres ao Mar é um filme divertidíssimo. O De Pernas para o Ar. Não, mas a gente quer só se divertir. O De Pernas para o Ar, um, dois. São filmes que são... É que eu acho que as pessoas não querem só se divertir quando vão ao cinema. Elas querem ter outros tipos de sensações também. Mas aí, por essa lógica, você tem, por exemplo, um filme que conta história, que traz histórias de Nelson Rodrigues, e você tem o S.O.S. Mulheres ao Mar. E aí, quando você olha para o cinema lá fora, você tem obras que são dirigidas, sei lá, você vai assistir um caso. E aí você tem, exatamente, você tem esses dois lá. Você tem uma oferta muito maior de gênero. Porque é um mercado muito mais forte. É um equilíbrio, talvez, dentro dessa história que, para mim, na minha maneira de ver... Não, sabe qual é o pior? O que eu acho pior? Não tem sala para todo mundo. Esse é o problema. Não tem sala para todo mundo. Então, esse filme vai entrar agora em cartaz. Se a galera não se mobiliza e vai lá assistir, ele vai ficar uma semana em cartaz, duas semanas em cartaz e vai sair. É isso que acontece. E é esse que é o maior problema. Se não tiver uma boa distribuição, um bom lançamento... E os produtores, eles vão atrás do qual é o gênero que está... Ah, é o pastelão que está dando certo. Então, eles vão fazer 8 milhões, 6 milhões de espectadores. É óbvio que vai botar dinheiro nisso. E a real é que o distribuidor quer isso. Porque o distribuidor, ele está vendo a bilheteria, o ticket que está sendo vendido. E para vocês, os atores, qual é a sensação? Qual é a demanda que vocês querem impor para esse mercado? Não, não é questão nem impor. Eu acho que tem que existir um espaço para todo mundo, como era antigamente. Na época da Embrafilme, a gente tinha o poder de ficar nos cinemas mais tempo. Existia uma possibilidade do filme estar fazendo sucesso, atingindo 80% da média do cinema, da média de público. Não era nem 100% da média, era 80% da média. Ele ficava em cartaz. E não tinha filme americano que tirasse a gente. A gente ficava. Hoje não tem isso. A gente tem prazo de validade mesmo. A gente já continua nesse papo com o Marcelo Faria aqui no Morning Show. Agora 10h30, horário de Brasília. E lá vem, hein? Agora vem. Ai, gente. Olha aí. É um momento maravilhoso dessa promoção que eu queria ganhar e não posso. A Jovem Poe e a To Go Travel vão levar você para ver o Full Fighters em Lyon, na França. E para participar é super fácil. Você entra no site togotravel.com.br, faz o seu cadastro. E é o seguinte, amanhã sai o resultado, eu ganhador. Então você tem que correr e se inscrever já. E você vai aí concorrer a essa viagem em Lyon, na França. Você vai ver o Full Fighters com passagens. Quatro dias de hospedagem, três noites e mil euros para gastar. Um pouquinho mais de quatro mil reais. Full Fighters em Lyon, apoio To Go Travel e KLM, companhia real holandesa de aviação. Promoção Jovem Poe. Se inscreve agora, togotravel.com.br. Seguimos aqui na conversa com o Marcelo Faria, que está em cartaz com um filme baseado na obra de Nelson Rodrigues. Ninguém ama ninguém por mais de dois anos. Você falou já que não acredita nessa frase aí. Você já lançou para a gente que não... Não inspira o prazo. Não inspira o prazo, que passa a paixão, mas constrói-se o amor. Eu acho que a relação, seja ela qual for, ela tem que ser reciclada, tem que ser renovada. E quando um casal tem filhos, por exemplo, que é o meu caso, eu acho que a gente tem que encontrar um espaço para namorar, para não ficar só sendo pai e mãe. Então eu procuro, eu e Camila, fazermos isso. A gente deixa a Filipe, a nossa pequena, com uma das avós. E a gente viaja, nós dois. Santas avós. É, porque agora a gente fez isso. Nós fomos para a Europa, fizemos Lisboa, Barcelona e Roma. E fomos só os dois, ficamos 21 dias viajando. Eu fiz a viagem toda em cima do show do U2, desse concerto novo do U2. A gente comprou para a Barcelona e foi incrível, genial ver. A gente ficou super perto. E no dia que a gente foi, teve uma participação da Penélope Cruz e do Javier Bardem, eles subiram no palco. Ficou barato. Eles cantaram? Não, eles subiram, ficaram fazendo performance. Não, não precisam fazer nada. A Penélope Cruz só respirando. Ele fez um fã louco e ela fez uma cinegrafista. E as imagens que ela estava fazendo passavam diretamente naquele LED, aqueles telões de LED. Foi genial. E aí foi uma viagem de namoro. Então é uma viagem que a gente dá aquela... Tem que cavar o espaço. Exatamente. Porque senão você não se reencontra. Fica naquela coisa pai e mãe, pai e mãe, marido, mulher, casa. Vira protocolar. Aí realmente a relação não muda. Ô Marcelo, ainda falando de família, tenho curiosidade de saber da tua relação com o teu pai. Vocês trocam figurinhas, ele te pegou pela mão quando você falou, quero fazer isso. Ele te deu o caminho ou falou assim, vai lá. Ele pegou pela mão, mas ele não passou a mão na cabeça, não. É, recentemente num programa da Marília e Gabriela, vocês dois falaram sobre essa relação, né? Especial. Que foi um pouco conturbada na tua adolescência. A gente fez um especial Dia dos Pais, né? Contamos um pouquinho, porque o tempo é curto, não é igual no rádio, né? Que a gente pode falar. Você conhece um poema do Mário Quintana que é O Velho do Espelho, não? Não sei, talvez. É um poema que ele vai falando que ele vai se olhando no espelho e vai vendo um rosto conhecido, mas envelhecido e tudo mais. Até que ele diz no final que é o pai que o invadiu, quer dizer, ele tá com o rosto do pai. E eu comentei com você no intervalo que você tá muito parecido com o seu pai. Você tá ficando muito parecido. É só fisicamente ou vocês realmente se parecem? Eu espero que o talento venha junto. Se eu chegar ali no dedinho medindo o Reginaldo, já tá bom, né? Porque aquele ali é fera. Então, e você é super jovem, já fez aí vários personagens, né? Teve o ralado. Tem um monte de gente aqui citando seus personagens quando você fez jovem. E agora você fez malhação. E eu não sou jovem mais, não? Você tá muito jovem. Porra, super jovem. Você tá muito jovem. Quanto ano você tem, Marcelo, agora? 43. 43 é muito jovem. 44, domingo. Uma criança. Opa! Você é um bebê. Olha lá, rapazão. Olha só. Como é que foi trabalhar com essa molecada, assim? Então, antes eu queria só responder da relação com o Reginaldo, porque perguntaram e eu acabei não respondendo. Minha relação com ele é maravilhosa. Ele tem uma relação com os três filhos muito legal. tanto com o Regis, meu irmão mais velho, comigo, com o Carlos André, que é o mais novo. Eu sou o único que seguiu a história de atuar. Quer dizer, o mais novo chegou a atuar um pouco, mas agora já migrou pra direção. E eu acho que os três completam um pouco o Reginaldo, porque o Reginaldo fez tudo na carreira dele, né? Ele é roteirista, ele é diretor e ele é ator. Ele chegou a fazer filmes na época da Rifefe, que é a produtora dele, do Roberto, do Riva, dos irmãos. Ele chegou a fazer filmes que ele fazia as três funções. Ele escreveu o roteiro, ele dirigiu o filme e ele atuou e o filme foi recorde de bilheteria. Então, assim, é um cara que é um exemplaço pra gente. Só alguém com conhecimento grande na área é capaz de fazer isso. É uma geração, Edgar, que é o ofício, né? Vai lá pra trabalhar, não é pelo holofote, pela luz, não. Tipo o Daniel Filho, esses caras que fizeram tudo, né? Não é o Denis Carvalho, enfim, uma série deles que faziam as três funções. E é óbvio que pai e filho é pai e filho, tem tudo, tem porrada, tem tudo, né? Porque não existe educação sem embates, né? E eu, quando era moleque, mais louco, mais adolescente, claro que eu passei por situações difíceis que meu pai teve que puxar a orelha mesmo, segurar a onda e falar, meu irmão, e aí? Como é que é? Vamos ou vai ficar na uhul pro resto da vida, brincadeiras e... Né? Porque ele também falou, ó, bicho, vai se virar. Não quer ir pra faculdade tradicional, né? Tudo bem, mas vai fazer teatro. E aí me matriculou na escola, que era uma escola profissionalizante na época. Quantos anos você tinha? Molequinho. 17, sei lá, 16, 17 anos. É, eu já tava. E aí foi logo em seguida, rolou o teste pra top model, e aí eu fui fazer os testes, aí fui fazer teatro, e não parei mais, até hoje, tô, sei lá, 20 e tantos anos na televisão. A geração do seu pai é a referência pra sua geração, né? Exatamente. Eles eram os experientes pra sua geração. Você em Malhação é o experiente pra um monte de gente que tá vindo. Então, o que que você, como ponte, né? Porque você é uma ponte dos pioneiros lá, seu pai é pioneiro da Globo, né? Exatamente. Fez a primeira novela da Globo, as primeiras produções. Na hora que você se vê como ponte dessa geração pros mais novos, o que que você leva pra eles ali? Cara, ontem falaram sobre isso comigo e com a Gabi Duarte, né? Porque falaram assim, pô, vocês... Também é outra que tá nessa ponte também. Vocês têm três clãs, vocês pensaram nisso aqui? São três clãs muito importantes, né? O Nelson, que tava com o Nelsinho e o filho lá. Gabi, que, porra, tem a... Nelson, o produtor, né? Nelsinho, Nelsinho... Atua também. Não, Nelson Rodrigues, filho. Filho, produtor do... É, o produtor sócio, né? Do filme e tal. Gabriela, com Regina, e eu com o Reginaldo e toda a família e tal. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, pô, que legal. Não tinha pensado nisso como uma referência de estar se unindo, né? Ali em prol de divulgar um projeto. Que é do maior dramaturgo da história do Brasil. Um cara que é muito pouco falado. Que é muito pouco montado. Não só no teatro. Porque no teatro a gente vê toda hora uma montagem do Nelson. Mas no cinema, ele tem textos incríveis. Né? E respondendo a tua pergunta, quando eu cheguei lá na novela, foi muito legal porque o Luiz Henrique Rios, que era o diretor geral da novela, chamou eu e o Heriberto Leão. Somos mais ou menos da mesma idade. Colocou junto com toda a molecada. Era uma mesa assim de uns 30. Aí eu fiquei olhando praquilo e falei, porra, eu já fiquei sentado nessa mesa aí. Agora eu tô aqui em pé pra falar pra eles. É a vida, meu velho. É. Porque Top Model era isso. A nossa referência era o Nuno, era a Malu Marder, que era aquela deusa. Apesar que a Malu era novinha também. A Malu tinha 20 e poucos anos e a gente 16, 17. Mas já era a Malu Marder, né? Então a gente ficava ali olhando pra ela, pro Tal Maturgo, pro Evandro. Pô, Evandro Mesquita, Blitz. Você falava, caraca, Evandro, que barato. E o Evandro, gente, que nada, chega aí, vamos conversar, trocar ideia. Tocar violão, a gente ficava cantando. Uma viagem. Aí no dia que a gente foi conversar com a molecada, a gente fez questão de passar pra eles a importância de mostrar que aquela profissão, a nossa profissão, é uma roda gigante. Como qualquer profissão. Claro que às vezes tem uma pessoa que vai e se dá bem e fica lá em cima pro resto da vida, na parte de cima da roda gigante. Mas na atuação, no mercado do ator, do artista, é uma roda gigante. Onde você tá nesse giro da roda gigante atualmente? Ah, sei lá. Eu acho que eu tô no meio da roda gigante agora. Estabilizado. Você tava falando pra gente que você tá com a menina da malhação e o projeto agora, né? Eu chamei eles. Eles me procuraram. Você vai querer botar a música aí? Qual, do malhação? Não, porque eu vi que você tava se movimentando. Não, eu fico aqui na sonoplastia. É que ele é hiperativo. Eu fico buscando a diga-a-ra hiperativo. Então, posso contar rapidinho. Quer uma outra trilha? Essa peça. Tem uma outra trilha aqui. É? Muda a trilha. Só aceitam um coquetel? Ora a bola. Foi peraí, quase, quase. É, eu tava lá no final da novela e os meninos me procuraram pra conversar. Eles sabem que eu produzo teatro há muito tempo. Tem mais de 20 anos que eu produzo teatro. E eles aí falaram, pô, a gente quer fazer alguma coisa depois da novela, porque a gente não sabe. É que todo mundo tem esse medo, né? O receio do ator, né? De ficar ali e acabar a novela e não ter nada pra fazer e tal. Fica todo mundo com a gente. É tudo igual. Falei, gente, eu também tenho esse medinho aí que vocês têm, calma. Aí eles falaram, pô, vamos fazer uma peça. Falei, quer fazer uma leitura? Eu chamei eles pra fazer uma leitura lá em casa. Eles foram. Foi o Gui Ramasek, o Rafa Witt, o Cadu Libonacci, o Mussunzinho, o Maurício Pitanga. E aí chamei Nicole Gomes e o Chico Melo, que já são um pouquinho mais velhos e tal. O Chico Melo é um grandão que fazia o Panda, que era o mestre lá também de Jiu-Jitsu. É mestre, inclusive, na vida real. E aí a gente fez a leitura do Zero de Conduta, do Zen Wild, que é um espetáculo que foi o primeiro que eu produzi em 94. E atuava também. Tá aí os moleques aí. E a gente aí começou a... Pra quem tá vendo pela internet é que tem a foto. É, a gente começou a ensaiar lá em casa e aconteceu. E eles estão em turnê pelo Brasil. E eu resolvi dirigir. Eu nunca tinha dirigido. E aí aquela coisa do Reginaldo, né? Comecei a ir pra um lado de cá, o lado de lá é direção, é produção. É atuação. E aí eles estão se divertindo aí pelo Brasil afora, fazendo esse espetáculo que fala sobre o serviço militar obrigatório. E o legal é que quando a gente chega pra falar pra eles, essa galera que fez essa malhação foi muito legal porque eles ouviram muito a gente. E eu acho que o sucesso dessa malhação sonhos foi muito em função desse... Dessa união da galera, do elenco mais velho com o elenco mais jovem. Porque tem muita garotada hoje em dia que já vem com um escudo e com uma arrogância. Quem quer ouvir quem tem mais experiência. E achar que ele é podão, galã, que não sei o que, e não ouve. E aí, meu amigo? E não trilha o caminho, né? O cavalo galopa e galopa forte. Se você não se segurar... Olha aí, ó. Ficou a frase, hein? O cavalo galopa forte e se você não se segurar, cai. Marcelo, eu queria te agradecer, cara. Obrigado pela tua presença aqui, pelo bate-papo. Ele que tá em cartaz com o filme Ninguém Ama Ninguém por Mais de Dois Anos. É um longa que acompanha a história de cinco casais aí, o texto baseado na obra do Nelson Rodrigues. Boa sorte pra você, boa sorte pro filme e apareça outras vezes. Com certeza, adorei vir aqui no Morning Show. Só tinha vindo nos amigos depois de vocês aí. É o fogo amigo. Meus amigos, são todos meus amigos. Meus queridos amigos, de verdade mesmo. Super respeitosos comigo. Mas aqui é um pouquinho mais caro. Emília é mestre, né? Emília é. Aqui é Morning Show. Marcelo, obrigado, viu? Obrigado, gente. Um abraço pra você. Ninguém Ama Ninguém por mais de dois anos. Boa. Olha aí, 10h47, horário de Brasília. Olha aí, chegou a hora da gente ouvir, Paulinho, algumas sonoras aqui do Viber. Você não perguntou? Tô louca pra ouvir o pessoal cantar. Olha, você não perguntou? Olha aqui, essa daqui, lembra? Você falou de uma música pra deixar no alto astral. Eleita pelos pesquisadores. Hamart. Eu quero saber de você, né? Eu quero saber do dia a dia do ouvinte. Qual é a música que anima a sua manhã? Qual é? Vamos ouvir. Você quer ouvir mesmo? Vamos ouvir a música, vai? Não, não, não. Vamos ouvir os ouvintes. Bom dia, galera do Morning Show. Meu nome é Adriano. Eu sou de Balneário Camboriú. O que a música que me faz despertar de manhã e levantar, energizar, é qualquer música do Justin Bieber ou da Anitta, essas porcaria aí. Levanta, sacou, para desligar o rádio ou desligar o que está tocando essas porcaria. Bom dia, obrigado. Isso, que lindo. Isso é dos meus. Esse aí vai ganhar, esse vai ganhar o válido. Eu queria dizer, mas esse já ganhou. Boa, Adriano. Aqui é o Manuel de Vitória. Sem dúvida, eu acho que é uma música que energiza bastante. Quando você acorda, é Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Aqueles riffs, aqueles solos lá, é de animar o dia de qualquer um. Pelo menos para quem gosta. Valeu, um abraço. Bom dia, galera do Morning Show. Meu nome é Patrícia, sou de Uberaba, Minas Gerais. E é a música que eu adoro, que eu acordo 5 horas da manhã para ir para a academia, é do Tears for Fears, Breaking Down. Aliás, todas as músicas dos anos 80, 90, para mim, são as melhores para ir malhar para a academia, porque a gente acorda 4 e meia, tem que estar assim, e eu acordo bem animada. Cara, essa música deve ser batata, porque se ela acorda 4 e meia para malhar... E acorda bem animada. Bom dia, galera do Morning Show, aqui é o Daniel de Brasília. A música que anima o meu dia é do filósofo brasileiro Wesley Safadão, é Camarote. Agora assista aí de Camarote, eu bebendo gelar, tomando um negócio, curtindo na balada, assada no virote. Valeu, galera, bom dia. Wesley Safadão, mito. Brincadeira, hein? Bom dia, quem está falando aqui é Diego de Recife. E, coincidentemente, a música melhor assim para chutar de manhã, até mesmo numa segunda-feira de manhã, reanima, revigora, bola para frente, total, é a música tema de Curtindo a Vida Doidado, do Beatles. Infelizmente, não sou bom de inglês, não vou saber cantar, não vou nem saber pronunciar direito. Ah, mas não precisa saber cantar, a gente aceita mesmo, faz um nha-ra-ra. É isso mesmo, não precisa. O Zé Armando está louco para cantar, canta, Zé, por favor. Não, 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 gente, melhor o Zé falar, dar a notícia dele. Zé Armando, conta aí desse Festival Internacional de Televisão para a gente, Zé. É o Segundo Telas, que acontece aqui em São Paulo, já é um festival que reúne, Edgar, produções da televisão e agora das multiplataformas, de tudo que é conteúdo audiovisual, produções, tem da Argentina, Estados Unidos, tem da Europa, muita coisa bacana da Europa, tem muita coisa bacana do Oriente Médio, coisas que às vezes você começa a sair, porque o Brasil recebe muito a TV, principalmente a TV a cabo, né? Quando fala assim, ah, a gente tem a janela aberta para o mundo das produções, mentira, a gente pega muita coisa ali dos Estados Unidos, uma ou outra produção ali da Inglaterra, tal, mas você não pega boas produções da Holanda, a Holanda tem uma produção de seriados interessantes, ali o Alemanha tem coisas muito bacanas, então tudo isso está ali no festival, você consegue em vários espaços, um deles é o OCA, aqui no Ibirapuera, você consegue assistir de graça para quem mora em São Paulo, para quem vem em São Paulo, no final de semana, por exemplo, tem toda uma programação voltada para as crianças. Se aqui no Brasil o espaço para as crianças é pequeno na televisão, lá fora tem muitas produções, e produções, inclusive, que fazem sucesso lá, são produções brasileiras, como algumas animações. Quem me contou isso foi o André Merminstein, que é o coordenador do Festival Telas, que fala com a gente. Então vamos ouvir. Olha, a gente está com algumas coisas bem legais, tá? A gente vai fazer uma premiere, uma pré-estreia da próxima temporada do Detetives do Prédio Azul, do Canal Gloob, que só vai estrear em março do ano que vem, então quem for na OCA vai ter a chance de assistir os primeiros episódios da próxima temporada, e vai estar todo o elenco da série, com os diretores, batendo papo com o público, tirando foto, dando autógrafo. Isso é muito bacana. A gente vai ter também uma sessão de fotos e bate-papo com o Patati Patatá, no domingo, e a gente vai ter também outros personagens. A gente vai estar, por exemplo, com o pessoal do Peixona Alta, vai estar fazendo demonstração ao vivo de animação. A gente vai estar com o Show da Luna, também é um outro desenho que as crianças adoram, da Discovery. Vão estar os personagens lá para tirar fotos, enfim, a programação está muito bacana para os baixinhos. Uma programação bacana, de graça isso que é legal. No meio dessa semana tem a entrega do prêmio, uma comissão ali avalia várias produções, tem minisséries, seriado, tem novela, tem telefilmes, e tem também agora, e que isso não há como negar, Edgar, porque começa a ganhar espaço. A gente pensa na televisão, a televisão tem que estar numa TV aberta, numa TV por assinatura. Não, hoje uma boa produção pode estar no Netflix, pode estar no YouTube. E pode até ser exibida na cultura e depois ir para um canal fechado, como aconteceu do Carl Hambúrguer, o que o Monstro Timor deu, que é demais também. Que é demais. Mas essas produções e o legal do festival é isso. Tô Frito também foi um exemplo de uma novelinha adolescente que passou na Bandeirantes, passou na Cultura. E a ideia do festival é mostrar o seguinte, televisão hoje não é apenas o que aparece na tela, naquela que fica na frente do seu sofá. Vai muito além disso, contou o André. Outra coisa legal, aliás, a gente vai ter lá na OCA, durante a semana, encontros com youtubers. Então a gente tá trazendo alguns dos maiores talentos do YouTube no Brasil pra bater papo com as pessoas, falar um pouco sobre o seu processo de criação, sobre seus canais, e enfim, pra galera curtir os seus ídolos da internet também. Essa seria a televisão do futuro, ou pelo menos já é uma parte da televisão do presente? Olha, eu acho que é do presente total, viu, Zé? Porque, olha, se você pegar a molecada hoje, eles até assistem, às vezes eles assistem os programas da televisão, só que na internet. Então, e eles não sabem mais a diferença, né? Se o que eles estão vendo veio, nasceu na internet ou veio da televisão. Por isso que o festival, apesar de se chamar festival de televisão, ele abraça todas essas tecnologias. O vídeo sob demanda, o YouTube, o Vine, o Periscope, enfim, todas as plataformas de vídeo, de comunicação por vídeo, interessam ao festival e são abraçadas pelo evento. Você vê, televisão é muito mais ampla do que isso, viu, Edgar? Muito mais ampla do que aquela sua telinha que você põe ali na frente do sofá da sala. Bom, o Festival Telas, todas as informações lá no meu blog, parabólicajp.com.br. Agora, tem uma notícia importante, é bem importante, a Keila Gimenez, que publicou, ela lá no blog dela, no R7, já foram identificados, ó, segundo o Fernando Sugeno, diretor de conteúdo e programação da Band, já foram identificados os responsáveis pelos comentários, pedófilos, envolvendo a Valentina, lembra do Masterchef? Claro, de 12 anos, né? Que falaram menina de 12 anos, que falaram coisas absurdas, escreveram lá, já identificaram as pessoas, eles agora vão, já identificaram, vão atrás disso e serão penalizados, a Band está cuidando especialmente disso, serão penalizados dentro da lei. Justiça. Olha, a gente espera isso, que isso aconteça cada vez mais mesmo, não só nesse caso, envolvendo pedofilia, envolvendo as crianças, não só nas pessoas públicas que passam por isso, como a Thaís, passou recentemente por um caso de ofensas racistas, também nas mídias sociais, mas que o cidadão comum, o anônimo, também encontre o respaldo na justiça, que possa se sentir seguro e protegido, né, pela lei, né? E que sirva de exemplo, né, no caso da emissão, a Band foi atrás, colocou equipes para trabalhar com isso, é um exemplo para que a pessoa, o cidadão comum, como você disse, sabe que ele também pode recorrer, ele pode buscar a justiça, ele pode buscar as entidades que trabalham com defesa dos direitos humanos, fazem monitoramento desse tipo de comportamento nas redes sociais, como por exemplo a SaferNet, que é uma entidade bastante conhecida, procurar todos esses órgãos, porque tem respaldo, e a justiça, ela só vai ser feita, essas pessoas só vão ser punidas se elas forem denunciadas e forem identificadas, a rede social sozinha não vai conseguir fazer isso. O Aros, onde se pode fazer uma denúncia como... O primeiro passo é fazer a denúncia dentro da rede social, você vai lá e denuncia aquele usuário, tanto no Facebook, no Twitter, você denuncia o post, denuncia a página daquele usuário, depois você pode buscar entidades que fazem o tipo de apoio, a delegacia de crimes cibernéticos, você tem essa possibilidade, e para fins de estatísticos e também de um acompanhamento jurídico que essas entidades fornecem, tem a SaferNet, o comitê gestor da internet tem cartilha sobre isso, vale bastante acessar esses sites todos para saber o que acontece. Obrigado Aros, agora 11 em ponto, horário de Brasília. E aí, vamos lá. Vamos ouvir mais uma sonorinhas. Até agora só um que cantou, né? A do Safadão. É, cantem, gente. A gente gosta. A gente pode estar descobrindo um talento aí. É verdade, a gente está em busca de um talento, na verdade. Sempre. Estamos atuando agora na área do empresariado musical, artístico, e queremos... Vanuti que é uma dupla para ele. É a Vanuti Rappers. O que será que as pessoas vão dizer? Que elas ouvem para se animar de manhã, para sair assim, já para a batalha do dia a dia. Pessoal do Morning Show, bom dia. Que é o Rodrigo, de Caraguatatuba. Oi, querido. A música que eu ouço todo dia de manhã, a minha preferida para poder pegar estrada, que tem tudo a ver com pegar estrada, é Born To Be Wild, do Steppenwolf. É, você é bom. Get your motor running, get it on the highway, looking for the adventure. Adventure. Born to be wild. Boa, isso aí, isso aí. Boa, Rodrigo. Bom dia, meu irmão, Morning Show. Aqui quem fala é o Zé de Sérgio, Espírito Santo. E aí, tudo bem? Rapaz, uma música que é boa para acordar o pessoal de manhã, que tocou muito aí nas paradas aí do mundo todo, é Rap do Fairwillias. Valeu. Bom dia, Morning Show. Meu nome é Alisson, fala, trabalha na Sergipe. E uma música que quando eu escuto eu fico feliz é aquela, Shwaii Sai On My. Vamos ver o Sweet Child On My. Tem aquele refrãozinho com a guitarra. Na hora que eu escuto aquela guitarrinha solo, eu fico muito feliz. Gostei. É isso aí, galera. É minha música. Valeu, é isso aí. Perceba que Guns N' Roses, duas citações aqui, hein? Verdade. Duas citações. Welcome to the Jungle. E Sweet Child On My. Guns N' Roses está com tudo nas manhãs do brasileiro. Eu gostei muito mais da deles. Oi, galera. Bom dia. Aqui é Sidney Firmino, do Butantan. Uma música fantástica, que seria uma minha música de cabeceira. É Simpathy Forte Day, viu? Oi? De Rolling Stone. Tchu-tchu. Tchu-tchu. Pleased to be tchu. Tchu-tchu. Abraço a todos. Um bom trabalho. Sensacional. Eu também gostava de mandar, eu acordava com o Star Me Up, que dá aquela... Bom, bom, Star Me Up. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é a Vanessa Marjorie. E a música que me anima, de manhã, assim, quando eu acordo, minha desanimada, aí eu ligo o rádio, quando eu escuto aquela musiquinha. Jovem Pan Morning Show, vai começar. Jovem Pan Morning Show, está no ar. Jovem Pan Morning Show. Aí eu abro um sorrisão e é só alegria. Boa, Vanessa. Mas mudou a musiquinha, viu? Faz um tempinho já, né? Fala, galera do Morning Show. Boa, aqui é a Lillian de Piracicaba e, na verdade, tem duas músicas que me animam bastante. Quais são? É Titanium, do David Guetta e Firework, da Katy Perry. Ah, essa é a amiga da palma. Não vou cantar, porque minha voz é péssima. Ah, que tema. Enfim, valeu, galera. Vocês são demais. A gente não liga. Ah, muito boa. Está engraçado isso aqui, hein? Está ótimo. É bom para fazer uma lista, né? É uma lista tão animada, eu não sei onde vai parar a animação. Olha, o que não teve muita graça, na verdade, foi o comentário da Gabriela. Eita. Pugliese. Lembra que a Jana até comentou ontem no programa, acho que a Gabriela, ouvindo o Morning Show, foi lá e se retratou com os seus seguidores, com os seus milhares, milhões de seguidores, né, Ellen? Então, se retratou, né? Ela ontem, gente, para quem não ouviu, o que ela falou? Ela deu uma dica maravilhosa, só que não, de como se manter na dieta. Que você tinha que mandar nudes para as suas amigas e, se você saísse da dieta, a sua BFF iria publicar os seus nudes. BFF. É de Jerico, né? E aí, quando ela foi uma saravada de pessoas... O que é BFF? Best Friend Forever. Ah, olha só que dedução lógica. Pessoa que tá fora aí, né? Enfim, aí quando ela percebeu que recebeu uma saravada de críticas por causa dessa bobagem que ela falou, ela resolveu fazer um novo vídeo... Vou falar outras bobagens. Só essa bobagem ela fala. É, não. Uma dessas bobagens que ela falou, mas é que essa realmente é sério, gente. Em função do noticiário recente e de tudo que implica o vazamento de um nude, essa foi a besteira das besteiras, né? É muito sério. E aí ela disse o seguinte, né? Se defendeu da melhor maneira possível para a Gabriela Pugliese. Ela disse que foi mal interpretada e que ser magra agora é um crime. Então todo problema é porque ela é magra, né? Ser magra agora é um crime. É curioso. Ela fez isso num tom de brincadeira, blá, 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 blá. Mas enfim... Ah, tem que se ligar. Mas assim, a brincadeira... O grande ponto é que ninguém negou que foi uma brincadeira. As pessoas só entenderam que foi uma brincadeira de mau gosto. A diferença é essa. O problema é que ao se retratar, você se vitimiza, aí é meio complicado, né? E quantos adolescentes seguem essa menina, gente? Gente, quem segue ela tem que saber que qualquer coisa que ela põe ali, ela vê dinheiro, money, é isso, gente. Não, mas sabe o que é também? Esse negócio do Snapchat é uma coisa complicada. Porque a pessoa vai falando e ela vai falando, entendeu? Opa, mas peraí. Eu sei, eu sei. Eu não estou justificando, não é. Mas a pessoa perde a noção, eu acho. Não é possível. Mas perde no Facebook, perde no Twitter, perde no Instagram. Não é lugar, mas ali, eu não sei, fica uma coisa meio sentido. Eu acho que ela já não tinha, né? E fica meio descontestabilizado. Você sabe que, eu acho que se fosse uma pessoa comum, sei lá, meu irmão usando o Facebook, Paulinha, ele poderia perder a noção. Agora ela, que usa como empreendimento... Ela tem que se responsabilizar, ela não pode fazer esse livre uso. Então, não é descuidado. Ela e as pessoas que usam profissionalmente as redes, não fazem publicações despretensiosas. Não existe descuido. Elas publicam sabendo que estão publicando. Tem que ter cuidado. Exatamente. Eu acho que no Snapchat as pessoas se descuidam sim, falam demais e aí falam besteira pra caramba. E aí elas são famosas, elas são visadas e vai repercutir mal, não só dessa vez, como milhares de outras vezes em que ela fizer isso. As pessoas podem dizer bobagem, podem se retratar, enfim, podem reconhecer o ego. Com alguma pessoa na sua vida privada, você pode falar uma bobagem, ninguém vai saber. Agora ela que tem vários seguidores e atua nisso há muito tempo, que tem muitos, milhares de meninas que se espelham nela, tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção e que ela aprenda com isso. E não sei até que ponto não é uma besteira medida, sabe? Assim, a coisa do falem mal, mas falem de mim, porque dá polêmica. Dá polêmica. Olha, chega. Tribunal de pequenas causas. Chega, tá bem. Vamos andar com o assunto, Carlos Aros. Carlos Aros foi eu. Publicitário cria banco de ideias na internet. Como é isso, Aros? É uma ideia muito legal, Edgar. Você já teve aquela ideia que você fala assim, isso aqui poderia render dinheiro? É, tô meio desconfiado com essa história. Olha, você vai ter uma ideia, vai pôr lá, uma ideia na internet, pras pessoas virem ter ideia, pegam a tua ideia e a ideia... Não, é um esquema diferente. Não é simplesmente você coloca a sua ideia lá pra qualquer um usar, não. Como é que é? Você já teve aquela ideia que você falou, poxa, isso aqui poderia render uma grana. Poderia transformar isso aqui em um empreendimento. Isso é um homem de ideias, Edgar. Eu guardo tão bem essas ideias que até agora eu não ganhei grana em nenhuma. Você não ganhou dinheiro nenhum com elas. Essa foi a ideia de um publicitário. Ele resolveu pegar as ideias dessas pessoas todas e transformar essas ideias em projetos. Porque entre ter uma boa ideia e ter um bom projeto, são coisas a um intervalo, uma bela distância. Então, o que o Marauê Carneiro fez? Ele criou uma plataforma que se chama Cachola. C-A-X-O-L-A. Cachola.com. Você acessa o Cachola, faz o seu cadastro e coloca a sua ideia. Pode ser a ideia mais simples do mundo. Sei lá, pão com ovo. E aí você teve a ideia do pão com ovo. Adoro, pão com ovo é bom. E coloca a ideia do pão com ovo lá. A equipe do Cachola vai desenvolver, vai olhar a tua ideia e fala, pô, esse pão com ovo pode ser algo fascinante. E eles vão ajudar você a transformar a sua ideia simples do pão com ovo em algo realmente rentável. Eu conversei com o Marauê Carneiro e ele contou pra mim quais são os quatro tipos de projetos, quais os quatro tipos de ideia que costumam dar certo no Cachola e como esses resultados têm acontecido. Vamos ouvir o Marauê Carneiro. O Cachola, ele é uma plataforma que tem um modelo de negócio chamado crowdsourcing, né? Que, traduzindo para o português, é fonte da multidão. E é a primeira agência de ideias do Brasil, onde qualquer pessoa física que tenha uma ideia, que queira torná-la realidade, pode agenciar na plataforma, fazer o seu cadastro gratuitamente e anexar o seu projeto, né? Nós estamos aqui pra assessorar os nossos criativos, a transformarem as suas ideias em negócios. O Cachola, na verdade, ele tem quatro categorias que você pode agenciar a sua ideia, né? Uma das categorias são roteiros, né? Tanto pra comercial ou para qualquer tipo de filme. Tem outra categoria que são slogans e conteúdos visuais. Outra categoria são negócios digitais, ideias para aplicativo, e-commerce, etc. E o outro setor são invenções e projetos, onde a pessoa pode agenciar patentes e criação de novos produtos, né? Hoje a gente tem 2.700 projetos agenciados, já conseguimos viabilizar 50, 52 projetos em um ano e seis meses. E estamos caminhando bem. Ou seja, 2.700 ideias apresentadas já na plataforma, 52 delas comercializadas. Aí tem uma diferença no número e eu perguntei para o Maraú e ele explicou. É o seguinte, nem toda ideia que é publicada lá tem potencial. Às vezes você acha que a sua ideia é fascinante, mas, meu amigo, ela é fascinante só para você que é um gênio. Às vezes ela já existe. Exatamente, você já está no mercado, você não sabe. O que eles fazem é dar o encaminhamento e colocar você em contato com pessoas que vão comprar aquela ideia. Então, o Cachola é um banco de ideias para os criativos de plantão com o apoio profissional. Que, às vezes, é o que falta para você conseguir tocar um projeto. Muitas vezes, para inventar alguma coisa nova, realmente, você tem que concordar comigo, é muito difícil. O que existe é uma adequação circunstancial de determinado nível. Você tucanou aí, né? Você estava falando mesmo. Mas peça atenção nessa expressão. Adequação circunstancial. Naquele momento, era importante aquilo. Quando foi inventado, por mais brilhante que a ideia tenha sido e não tenha demanda, não pega. Exatamente. Você tem que ser uma soma de fatores. O que o Maraú e falou mais, Aros? Ele contou a história do seguinte, que muita gente chega lá despreparada, não tem a mínima ideia do que está rolando. E aí, colocam as ideias lá de maneira desorganizada e eles formatam o projeto. E eu achei isso fascinante. A formatação de um projeto. Mais do que você ter uma ideia, você tem que saber vender. E essa é a dica. Ainda que você não queira usar o Cachola como plataforma, a grande dica é você transformar a sua ideia em um projeto. Esse é o caminho. É você desenhar, é você saber qual é o objetivo a ser atingido. Mais do que simplesmente pensar em um jingle qualquer e colocar ele no mercado. É você conseguir percorrer um caminho até atingir o cliente, até atingir a pessoa que vai comprar aquela ideia. Lá lá no blog, toda a entrevista com o Maraú e lá no Tech News. Falou, Aros. Bem, bem. Caiu bem, Aros. Fica bem, tá? Caiu bem? Fica bem. Ah, sei, caiu bem. Você está bem? A Rádio Jovem Pan, vamos falar sério agora? Não, não que a gente esteja brincando. Esse assunto aí que você trouxe é... Uma dica bem legal. Uma dica bem legal. A Rádio Jovem Pan está com uma nova campanha sobre promessas não cumpridas. Sabe? Aquele político que promete na época da eleição e depois quando é eleito, esquece. Não aparece nem mais no bairro, né? Não cumpre o que prometeu. É, a campanha aqui da Jovem Pan prometeu e não cumpriu. Vamos ouvir. A promessa virou um vício na política brasileira. Os políticos prometem como se não houvesse amanhã. Mas a Jovem Pan está de olho em quem? Prometeu, não cumpriu. Tem promessa que é feita em ritmo de milhões. Foi assim quando hoje o senador e então governador de Minas, Antônio Anastasia, visitou a cidade de Ouro Preto após uma enchente trágica. Essa liberação é verba emergencial. São verbas destinadas a colchões, a compra de água, de trafegabilidade absoluta. Então, nesses valores, foram liberados 10 milhões. É claro que nós sempre queremos mais. Pedimos que os 20 milhões destinados aos municípios mineiros fossem liberados diretamente entre o governo federal e os municípios, sem necessidade do cartão, como aconteceu, o Ouro Preto também já recebeu uma verba, sem contar as verbas de drenagem, dragagem e prevenção. Prometeu, não cumpriu. E ele não foi prometer sozinho, não. Levou o Aécio Neves a tirar colo. Que haja agilidade na liberação desses recursos. Eu não vou dizer que não há boa vontade, mas nós temos tantos trâmites burocráticos que acabam fazendo, como já ocorreu no passado, e essa não é a primeira grande chuva que assola Minas Gerais, os recursos acabam chegando alguns ou muitos meses depois do acontecido. Prometeu, não cumpriu. Os milhões chegaram aí? Pois é. Também não chegaram para fazer as tais obras lá em Ouro Preto. O vereador tucano Léo Feijoada entornou o caldo. O que eles vieram fazer aqui? Não vieram fazer nada. Ficamos os dois mesmo. Tanto o governador a nossa sozinha, como a essas, dois picareiras. Por que que não mandaram o recurso? Por que que não licitou e tirou esse peso das encostas de Ouro Preto? É muito fácil usar a nossa cidade de palanque e não resolver. Obras de contenção de enchentes em Ouro Preto. A dupla Anastasia Aécio. Prometeu, não cumpriu. Extra, extra, manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Vamos lá, vocês estão prontos? Estamos muito prontos. Vai, querido. É isso aí, eu não conheço essa voz, hein. Olha, criador de narcos. Culpa Wagner Moura por público. Ver Escobar como herói. Marrone investe mais de um milhão e meio em festa para duas mil pessoas. Faustão diz que Maju Coutinho é ex-gordinha e gera constrangimento. É campeã. Delícia. Suzy Cortez, sósia de Daniela Sicarelli, vence o Miss Bumbum Brasil 2015. Grande Suzy. Olha essa, Edgar. Marcos Mignon conhece Stalione. E vibra. Realmente valeu cada minuto. Valeu cada minuto do quê? Agora 11 horas 20 minutos, horário de Brasília. Vem com a gente. Pera, Ed, essa é sensacional. Uma promoção que acabou de chegar aqui. Um pacote para Punta Cana, olha isso. Aéreo, mais quatro noites de hospedagem no Hotel Believe Collection, que é all-inclusive. A partir de seis parcelas de 419 reais. É isso mesmo, hein. Tudo incluso no Hotel Believe Collection em Punta Cana. Imperdível. Mas você tem que correr, porque essa oferta é por tempo limitado. Então acesse agora, togotravel.com.br ou ligue 011-3124-0210. 011-3124-0210, Punta Cana, quatro noites de hospedagem all-inclusive. togotravel.com.br, só seis parcelas de 419 reais. Olha! Gente, eu quero férias agora. Essas ofertas vão me deixando louca. Esse é o meu site da Home agora, togotravel.com.br. Eu quero falar de um assunto com a Ellen agora. Sabe João Gilberto, né? Sim. Mestre João Gilberto. É Paulinha que vai falar sobre isso? Desculpa, eu vou falar sobre João Gilberto. A gente vai conversando aí, né? Vamos colocar na roda então, Paulinha. Porque o João Gilberto figura, 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 célebre. Célebre. Figula célebre da nossa cultura. É, claro, inventou a batida da Bossa Nova. Os pais da Bossa Nova. Então, aí ele, né? Passagens épicas com os novos baianos, trancado em seu apartamento. É. Tocando 450 vezes a mesma música. Tem a história que é a lenda, não sabe se o gato dele se suicidou, pulou, de tanto ouvir a mesma música que ele, pra chegar à perfeição, executava em seu apartamento. O gato não aguentou e pulou pela janela. Mas isso é lenda. Mas o que é verdade é que novos baianos colocavam os baseados e pegavam os baseados com o João Gilberto. Abaixo da porta? Isso. Ele não abria a porta, só por baixo ali do tapetinho, daquele capachinho, né? Passando aqueles produtos ilícitos. O fato é que... Ele passava por lá, né? Ou foi boa parte. O fato é que... É verdade. Gente, o fato é que ele tava sumido. Depois ele apareceu esse ano naquele vídeo maravilhoso de pijama. Sim, pijamão com a neta, não é? A Bebel Gilberto também publicou umas fotos com o pai. E aí, o que acontece? Ele está hospedado em uma temporada misteriosa no Copacabana Palace. E agora, o Copacabana deve oferecer uma suíte pra ele, né? Diz que ele conseguiu um preço amigo. Ele não está lá no prédio dos presidenciáveis e tal. Ele tá numa parte... Ah, não é um anexo? Não, ele tá ali na partinha de trás, não tem vista pro mar nem nada. E ele conseguiu um preço amigo. Diz que o café da manhã pra ele é no quarto. Porque, você sabe, ele acorda depois das cinco. Então, ele tem esse probleminha de horário, né? Não consegue pegar ali o café da manhã. Agora, o que ele tá fazendo lá? A Folha de São Paulo ficou bem interessada nisso. Tem essa matéria bem curiosa do Chico Felitti. E eles foram lá pro Copa. Parece que não viram o João Gilberto Sá recluso. Claro, não sai do quarto. Ligaram pra mulher dele. A Cláudia Faz Sol, que hoje também é empresária dele. O que ele tá fazendo lá? Que vai ter um album, que é algum projeto musical, viu, Edgar? Que ele tá fazendo. Será? Vem coisa nova? Ele conseguiu uma coisa muito importante recentemente, que é os masters das gravações dele. E tá brigando de fazer um tempão, né? Fazer um tempão e... Agora, vamos lá. Vamos torcer pra que isso... Mas sabe o que eu achei mais maravilhoso? Venha. Ele tem uma mania, né? De pedir um filé, que é do restaurante Degrau, que fica ali a quatro quadras da casa antiga, onde ele morava, que, aliás, está aí em reforma. Ele saiu de lá. Diz que tinha problema, né? Com os vizinhos, porque ele não saia de lá, não entrava ninguém pra arrumar, até a vigilância sanitária. Parece que estava, assim, querendo ter uma conversa com o João Gilberto. Mas aí, diz que tá reformando o imóvel, ele tá lá no Copa, mas ele continua com um hábito maravilhoso, que é assim, Edgar. Ele fala, Edgar, vamos jantar fora? Vamos? Eu e você? Vamos embora. Tá bom. Aí ele liga pro restaurante, olha que maravilhoso, e pede pro restaurante entregar na sua casa um prato, pra mim, o prato dele preferido, o filé dele, e aí ele fica trocando ideia com a pessoa pelo telefone, tipo um jantar, cada um na sua própria casa. De conferência telefônica. Não, gente, assim, eu não sei o que dizer, são histórias muito maravilhosas. Eu queria que a gente ligasse, eu queria ligar pro Copacabana Palace e ver se ele atendia a gente. Sabe que ele atende pro telefone? Vamos ligar pra ele? Amanhã, amanhã. Não, eu vou tentar a qualquer momento, porque não é possível isso. Aí você grava com ele. Será que ele me atende? Convido ele pra jantar. Eu vou, é, eu queria que ele me convidasse pra jantar. João Gilberto, se você está ouvindo o Morning Show agora, eu achei a sua história incrível. Continue assim no Copa, trancado. Só atenda o Morning Show. Obrigada. É isso. Você quer ir ficar lá, trancado no Copa? A gente manda, é tranquilo. Estou vendo tudo. O Juliá vai começar a fazer agora o programa da casa dele. Olha, boa ideia, Zé. Você vai ter que passar o roteiro por debaixo da porta. A Jane vai jogar o roteiro por debaixo da porta. O Zé, o que aconteceu, Zé Armando? Porque, pô, a Xuxa não está bem, Zé. Ela não teria que estar bem, né? Casa nova, programa novo. Está bem, a Xuxa está bem. Qual foi o desabafo dela? Ontem ela desabafou. A Xuxa tem usado o programa dela para desabafar algumas coisas, né? No divã da Xuxa. Onde estava lá a Luana Piovani. Aí ela virou e falou assim, Luana, você que é conhecida por ser direta nas redes sociais para as respostas, você está pouco ligando aí com o que falam de você, me ajuda aqui a como responder. Ela falou, eu não aguento mais essa perseguição pela minha roupa, pelo meu cabelo, eu não vou mudar. Gente, mas o cover que ela faz da Ellen DeGeneres. Ela está cansada disso, está vendo? Chegada. De gente que nem você, Que chama de cover. O Zé. Que fala que ela ficou um hominho, que está cansada disso. Eu não falei isso. Porque ela tem um estilo, ela tem um... Pronto, ponto final, meu. Se você me pergunta, o que me... O que mais me admira é a Xuxa dar importância a isso. O que mais me interessa é o conselho da Luana Piovani para ela. Mas você sabe que... Não é para dar ibope, gente. Então, mas não é. Ela também... Não, ela faz esse papel de vítima, então? Seria isso, Paulinho? Não, não, não. Estão pegando muito no pé dela em relação à roupa, ao cabelo, que ela ficou muito hominho. Mas ela sempre teve esse cabelo brasileiro. Então, aí esquece. O que querem é que ela use aquele tipo de... Botinha. Bota na coxa, branca, e a gente não dá mais, né? Não dá, pô. Ela já passou dos 50. E é isso que ela está falando. E aí, o que a Luana Piovani falou para ela? Relaxa, meu. Nem lê o que estão falando. E se lê, dá risada, porque a sua vida continua e esse pessoal que está perdendo tempo. O que é bom também, porque nas redes sociais é assim, né? Você está sendo xingado o tempo todo. Mas foi a Luana Piovani que deu essa dica? Foi. Ela briga nas redes sociais e dá esse tipo de dica para a pessoa? Ela falou, eu respondo mesmo para zoar com a pessoa, porque eu levo tudo muito na brincadeira. Na verdade, nada me pega, mas eu respondo mesmo, gosto de zoar ali nas redes sociais. Agora, o melhor da brincadeira, o melhor da alfinetada da Xuxa ontem foi na hora que a Luana Piovani virou e falou assim, pô, Edgar. Pô, Edgar, não. Pô, Xuxa. Eu falei, caramba, eu fui lá e nem sei. Eu estive no programa dela e nem sei. A Luana Piovani virou para a Xuxa e falou assim, Xuxa, você está muito feliz aqui na Record. Você está toda saltitante. Ela virou e falou assim, você sabe o que é? Abri o mar e eu fiz a travessia. Ou seja, que é a Páscoa dos judeus, que é a travessia. Ela saiu da escravidão. Passagem, né? Quer dizer? Oi? Passagem, né? É a Passagem. É a Páscoa dos judeus. Ela saiu da escravidão. Será que foi isso que ela tentou falar? Meu Deus, é! Ela saiu da escravidão. O homem das metáforas que é a imaginação do ser humano. Eu estava assistindo hoje à noite. É sério, eu tinha tomado uns vinhos. Você tomou uns vinhos. Já estava vendo todas essas da Xuxa. Mas você viu que a Xuxa também falou daquela hashtag primeiro assédio e contou uma história de quando ela era modelo. Uma vez ela entrou num táxi e que o taxista começou a se masturbar. E que ela ficou desesperada, não sabia o que... Queria, sei lá, bater no cara e ficou... Ela quis compartilhar. Mais um momento Xuxa over sharing, compartilhando. Mas eu achei importante ela falar. Mas nesse caso, várias personalidades compartilharam com a hashtag. Foi muito legal. Uma campanha muito legal. A Xuxa passou 30 anos na Globo. Ó, que é a primeira, hein? Mas só agora, com alguns meses de recorde, é que está repercutindo mais porque resolveu falar tudo que ela não falava antes. Tudo, tudo. E que as pessoas têm curiosidade. Olha aqui quem está aqui, ó. Quem é, Paulinha? Quem é, Aros? O Justin Bieber. Ó, é só... Esse mito... Você está vendo que o Aros sabe mais que eu. Sabe. É o Justin Bieber. Então é o seguinte, né? Você tem que saber para não ouvir. Eu monto uma armadilha, assim, chumbrega, e ele vai e cai. Olha lá. Olha aqui, ó. É só para falar aqui, ó. Adriano, de Camboriú, falou do Justin Bieber, que é a música que ele usa para acordar rápido, porque aí ele acorda para desligar o rádio. Está vendo? É isso aí, Adriano. Tem que desligar mesmo. Todo dia, as Catarina estão levando aqui agora. Olha, meu. Eu fiz um pacto com Santa Catarina. Aliás, o pessoal de Balneário e Camboriú, com audiência, é maciça do Morning Show. Já está acabando a pousada lá, hein? Eu vou aportar o meu veleiro por aí, rapaziada. Beijo para vocês de Camboriú, do Brasil inteiro e do mundo inteiro que nos acompanha aqui. O universo. O universo no Morning Show pelo streaming da internet, pelo site, pelos aplicativos e pelo rádio também, ouvindo a gente todas as mãos. Manda um beijo especial para o João Gilberto lá no copo. Eu? Um beijo, João Gilberto. Vamos jantar, me liga. Acabou, gente. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã. É isso. Tchau, Paulinha. Tchau, Ellen. Tchau, Arus. Tchau, Zé. Tchau, até amanhã. Amanhã tem mais, hein? Obrigado para você que esteve com a gente até agora. É isso. Tchau. Olha aí, você que está no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto